Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 4 de março de 2022 e está começando mais um Alep TV 2ª edição. E a gente já inicia com a visita do governador Wellington Dias às obras de reforma da Casa do Cantador, que há quase 40 anos abriga violeiros e repentistas. Com a revitalização do espaço, o local terá uma biblioteca de cordel, sala de pesquisa e poderá funcionar integrada com as escolas. A cultura centenária do repente está ganhando uma nova fase com o anúncio da reforma e de novos projetos para a Casa do Cantador. Eu estou sugerindo que a gente tenha a Casa dando um passo a mais, a vinculação para uma escola do repente, uma escola para aprimorar com novas gerações o cantador popular, também aqui funcionar como uma academia. Já é um centro de pesquisa, já é um centro de visitação para estudantes. Já há também um trabalho também de alguma integração com as escolas e isso pode ampliar ainda mais. O outro é, no modelo que já temos com a academia de letras aqui, como a academia do repente, dos repentistas, a gente poder trabalhar também um formato de edição com um planejamento anual para abrir a oportunidade para a publicação dos cantadores populares. Então eu acho que são passos que fazem com que uma cultura destacada, importante, para o Piauí, para o Nordeste, para o Brasil, ela possa ter vida longa. A Casa foi criada pelo professor e repentista Pedro Mendes, que conta que esse projeto é um passo importante para o resgate do repente, não apenas no Estado, mas em todo o Brasil. Segundo ele, o domínio da arte e da poesia popular se enfraqueceu durante a pandemia. Tivemos alguma surpresa proveniente dessa situação de saúde. Hoje a crise de saúde no Brasil atrasou muita coisa e continua atrasando, mas ainda assim estamos fazendo uma reforma aqui estrutural na Casa do Cantador, não só no que se refere ao aspecto físico, mas também sobre o aspecto cultural, porque, na verdade, centenas de violeiros morreram, morreu muito violeiro nos países este ano, outros se afastaram por questão de doença mesmo, de condições físicas, e nós estamos nos adequando à situação psicossomática da realidade. A reforma conta ainda com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí por meio da Lei de Incentivo à Cultura, que investiu 200 mil reais nas obras. Além de fazer toda a reforma da casa, nós também ajudamos a construir os alojamentos, que vai permitir receber com mais conforto os nossos contadores. E a ideia aqui, colocada pelo governador, é que a gente possa transformar esse espaço que tem quase 40 anos e que fez divulgar a nossa cultura para os muros que foram muito além do Piauí e do Brasil, porque aqui hoje, inclusive, é objeto de pesquisa de outros países, é que nós possamos ter aqui uma escola para os nossos repentistas, para que essa cultura não se perca. E também o compromisso de continuar investindo todos os anos, esses dois anos nós tivemos problemas de pandemia, para que o festival, que já tem mais de 40 anos, possa continuar acontecendo. O criador da casa também ressalta a importância de manter viva a tradição dos cordelistas e repassar esse conhecimento para as próximas gerações. A importância do repente para a história do Piauí, basta você pensar que o repente praticamente estava morto. Chegou uma época em que não se falava mais de cantoria, os violeiros arquivaram as violas. Não tinha cantoria mais em lugar nenhum. Essa crise agora nova, ela conseguiu muita coisa, mas não conseguiu apagar o que ela já havia feito anteriormente. Então isso trouxe um atraso imenso. A criação, a geração de novos cantadores sofreu um declive muito grande. Mas nós já estamos nos reabilitando. Aqui, por exemplo, nós tivemos escola de repente, que funcionou por falta de frequentadores, por falta de alunos. São crises nacionais, não, são crises internacionais. A gente tem que aguardar o desfecho da realidade para que se possa adaptá-la a um novo contingente de atuação. Suas expressões poéticas, o seu baião de aprovo, penetram profundamente na alma do nosso povo. Como é bom cantar para o povo, caçando tema profundo, valorizando as pessoas que são do chão. Bela iniciativa, né? Porque quando se valoriza a cultura popular, está se valorizando também a nossa história, a nossa ancestralidade. Olha só, equipamentos fundamentais para o auxílio de combate a incêndios, os hidrantes, também são necessários para companhias de abastecimento de água, que utilizam os equipamentos em reparo de casos de vazamentos de rede. Por isso, há necessidade de constante manutenção para garantir o bom funcionamento desses aparelhos. Eles são equipamentos importantes nas áreas urbanas, essenciais para a limpeza da rede de abastecimento de água, contribuindo para a segurança hídrica e a melhoria do saneamento básico nas cidades. Atualmente, são mais de 100 hidrantes localizados em pontos estratégicos na capital. As manutenções de rede são realizadas periodicamente. Antes do procedimento, a área deve ser sinalizada. Os hidrantes, descargas que a empresa abre para poder fazer algum serviço, ela identifica com a placa de sinalização e cones, para poder sinalizar que isso está sendo aberto por causa de uma manutenção emergencial ou programada. O gerente de operações da Águas de Teresina também orienta a população em caso de vazamentos. Quando a população identifica um hidrante aberto, uma descarga aberta que não esteja sinalizada, é importante ela comunicar à empresa que a empresa vai lá e faz o reparo. Mas quando está sinalizada, tem a placa, tem os cones, foi a empresa mesmo que realizou a abertura para poder fazer esse processo de espressurização e limpeza da rede. Os hidrantes também são fundamentais no combate a incêndios. Eles devem estar ligados a encanamentos de abastecimento de água, permitindo a adaptação de bombas e mangueiras para execução do serviço. Nós utilizamos para o combate a incêndio, o agente extintor de incêndio básico é a água. Todas as viaturas que estão paradas aqui, que são de combate a incêndio, elas estão abastecidas. Mas, no caso da utilização, esgotar dessa água, ele precisa ser abastecido o mais rápido possível. Então, a gente precisa ter esse abastecimento rápido, ou quer seja para retornar para o incêndio que não foi concluído o seu combate, quer seja para deixar novamente em stand-by, já que o incêndio a gente não tem uma pré-visibilidade de quando ele vai acontecer. Podemos ter atendimento, e já aconteceu, a gente está retornando de um incêndio e entra outro antes, inclusive, que tenha sido complementado àquele que foi utilizado anteriormente. Alguns critérios técnicos precisam ser observados para a instalação dos hidrantes no espaço urbano. Ele não pode estar em local escondido, ele fica geralmente nas vias públicas. Veja que nós vamos utilizar a tubulação de abastecimento de água daquela região, Então, eu preciso ter uma pressão suficiente, uma vazão suficiente, para que esse caminhão não demore mais do que 10, 15 minutos de abastecimento. É o tempo, digamos que razoável, aceitável, para que o incêndio não retorne a proporções grandes naquele local que o Corpo Bombeiros utilizou. Então, essas normas estão muito relacionadas, eu não posso ter, por exemplo, em qualquer lugar. Esse lugar precisa ter pressão, volto a dizer, e vazão. Quando a gente fala dessa forma, ele tem que ter essa pressão de respeito justamente à força e a tubulação, o diâmetro da tubulação que precisa permitir a passagem da água para a gente ter esse abastecimento breve e ter uma resposta, um retorno para aquela ocorrência o mais rápido possível. Agora a gente abre espaço para falar sobre os testes para a Covid. A Fundação Municipal de Saúde anunciou que vai suspender o funcionamento dos centros de testagem Covid-19 em Teresina devido à baixa procura por testes. A suspensão entra em vigor já a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de março. E com isso, as testagens voltarão a ser feitas em unidades básicas de saúde. Quatro BS estarão com atendimento exclusivo para síndromes gripais e testagem de Covid-19. São elas a do Real Copagre, Planalto Uruguai, Gurupi e também do Parque Piauí. Olha só, mudando de assunto, os estudantes de Teresina já podem solicitar a nova carteira estudantil de 2022 por meio da Comissão Estadual Expedidora da Identidade Estudantil. A carteira produzida pela Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas também poderá ser solicitada a partir do dia 26 deste mês. Vale lembrar que o documento pode ser solicitado de forma presencial e também pela internet. Com o início das aulas, os estudantes precisam estar atentos ao processo de emissão da carteira. A Camila está solicitando a emissão da carteira pela primeira vez. Ela vai ser muito importante porque vai facilitar o meu acesso tanto a cinema quanto teatros e vários outros eventos. Fica muito melhor porque eu não vou ter mais aquele impedimento por causa, ah, não tenho tanto dinheiro assim, eu vou ter pelo acesso à carteirinha. As carteiras que são expedidas pela CEMEI podem ser solicitadas de forma presencial ou através do site novacemei.com.br. O valor da taxa é R$ 16,00. O presidente do órgão explica como está funcionando o processo. Nós estamos aqui com a equipe da CEMEI aqui na escola, de forma presencial, fazendo esse processo de cadastramento para fazer a entrega da carteira. O que é que acontece? O estudante, a gente vem até a escola com a nossa equipe, faz todo esse processo, leva para a confecção e depois entregamos a carteira para o estudante. Mas ele pode também, através do nosso site, o www.novacemei.com.br, fazer esse processo de solicitação. E também é de forma presencial, se dirigindo até a nossa sede que fica ali na rua Senador Teodoro Pacheco, nosso ponto de atendimento, ao lado do CETUT, e também faz o processo de solicitação da carteira. E lá ele recebe na rua. Já as carteiras estudantis emitidas pela AMES começaram a ser confeccionadas no dia 26 de janeiro. O estudante tem três modalidades para realizar a solicitação do documento. A gente tem três formas dos estudantes fazerem a carteira. Uma é ele vir aqui com o pai ou com o responsável, ele mesmo, trazer os documentos, a foto ou tirar a foto aqui. A foto, a declaração do estudante e a taxa, preenche o formulário aqui e recebe na mesma hora. A segunda é ele entrar no site da AMES, preencher os dados, anexar os documentos digitalizados e, num prazo de 10 dias úteis, receber em casa. E ele pode também fazer na escola, itinerante. A escola entra em contato com a gente ou a gente com a escola e o estudante pode fazer tudo por lá, sem nenhum problema, não precisa de nenhum documento. Basta preencher o formulário, tirar a foto na hora e a escola resolve a documentação. Em caso de dúvidas, a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas disponibiliza o site amesterezina.com.br. E no próximo bloco você acompanha. Espaço Cultural em Teresina reúne centenas de objetos relacionados ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. É daqui a pouco. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. na TV aberta, canal 16.1 e TT Play, canal 16, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky HD, pelo canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. TV Assembleia é o que liga. Estamos de volta com a LEP TV 2ª edição e para repercutir um assunto que está na mesa e no cardápio do brasileiro. Tomar um café da manhã com o pão quentinho está cada vez mais caro. E o conflito no leste europeu fez o preço do trigo disparar, atingindo assim o maior valor em 14 anos. E pressionando ainda mais o preço, sabe de quê? Do pãozinho. Dona Menude é dessas pessoas que não dispensa aquele pãozinho nosso de cada dia. Mas a aposentada está atenta à constante alta do produto. Gosto de pão. Eu acho que muita gente gosta, quase todo mundo gosta. É impossível, porque o pão sempre é o café que usa para o pão. Por isso que eu acho que o pão é muito importante e não pode, assim, haver uma interferência de ser muito alta. Tem que manter o preço, né, dentro desse que está acontecendo agora. O povo estão reclamando, assim, acham que vai aumentar muito, mas vamos ver o que é que se faz. Enquanto esses dois países estão aí, né, em guerra, praticamente, né, pode haver, assim, algum problema para a gente também, né? Isso aí é indiscutível, né? Esse supervisor de uma rede de panificação lembra que desde o início da pandemia o setor sofre com aumento constante de insumos e outros custos. E o pior é que essa situação pode piorar com os efeitos da guerra na Europa. A pandemia vem sofrendo muito com os aumentos abusivos, né? Então, trigo, fermento, óleo, ovo, açúcar, tudo isso impactou enormemente para o aumento do pão. A gente estava com mais de três anos sem ter aumento do pão. A gente teve esse aumento agora em dezembro, teve um aumento em dezembro, foi ter um aumento significativo. Mas a gente ainda está sofrendo muito com essa guerra que está acontecendo na Rússia. A Argentina, o nosso escape é a Argentina. Mesmo assim, já o preço é elevadíssimo. Então, a gente está mesmo aqui no limite. Se não acabar essa guerra logo, a Rússia não conseguir fornecer, né, distribuir, vai acontecer que vai ter reajuste. Porque a Argentina não vai ter que aumentar. Está aumentando o gasolina, está aumentando tudo. Então, a gente vai ter, não vai conseguir vender o pãozinho do peso que nós estamos vendendo. Aqui, diz que é R$ 19,00 o quilo. E aí, a gente vai terminar passando para o cliente. Base essencial em preparos de alimentos queridinhos na mesa do brasileiro, como bolos e pães, o trigo atingiu alta cotação em mais de 14 anos. E tudo como reflexo do conflito entre Rússia e Ucrânia. É que boa parte do trigo consumido por aqui vem de fora. E o resultado é o aumento do preço, como explica esse economista. Devido a esse conflito entre Ucrânia e Rússia, nós estamos observando que o mercado internacional houve aí uma aceleração nos preços dos produtos, mercadorias que são advindos de importação desses países, né. A questão do trigo, especificamente, hoje existe contratos no mercado de bolsas e futuros, né, no mercado de ações, estão sendo negociados contratos já com reajustes do trigo, né. Isso é uma perspectiva de futuro desabastecimento do mercado devido a esses dois mercados já produzirem em torno de 30% do consumo internacional, né. Então, esses dois países, eles produzem aí em torno de 30%, 33% das exportações de trigo. O que é que acontece? Se esse preço houve uma elevação, a gente acredita que é um momento de especulação do mercado. É aquela questão, a gente vai ver um desabastecimento no futuro e quem tem esse produto, essa mercadoria no momento agora, quer valorizar. E isso vai refletir diretamente no bolso do cidadão, no bolso do trabalhador. Não só para o pãozinho, não só para o macarrão, mas todos os derivados que estão ligados ao trigo. É o bolo, é o biscoito, né. Todos os produtos derivados que vêm do trigo, ele vai sofrer esse reajuste em cadeia, né. E a gente segue falando sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem afetado também o setor de turismo. Agências de viagem já registram uma diminuição nas vendas de pacotes para países da Europa. Confira os detalhes na reportagem de Bruna Leão. Alta no preço do combustível de aviação, restrições para o uso do espaço aéreo, aumento do tempo de voo e muito mais. Esses são os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia para o mercado do turismo, que tem feito muita gente adiar suas viagens. Nós estávamos numa expectativa muito grande, essa retomada, né, assim, a pandemia regredindo em termos de mundo. E as pessoas começando a programar, reprogramar suas viagens para a Europa, Estados Unidos, Oceania e até mesmo para o Leste Europeu. Então, com esse agravo, né, com esse início dessa guerra, então as pessoas estão mais preocupadas, algumas pessoas estão adiando, estão postergando suas viagens. As passagens, elas já vêm com um aumento já considerável, né, as companhias não tinham voltado no todo, né. Então, os preços estão realmente, são preços que tiveram um aumento aí de 30%, 40% ou até 50%. Se essa questão do combustível realmente aumentar, a gente crê que possa realmente ter esse reajuste em relação a passagens aéreas. E a questão de alguns países também, devido aos embargos, vão ser proibidos de voar sobre alguns países. Então, a tendência é aumentar o tempo de voo aí em uma hora, duas horas, isso também acarreta no valor das passagens aéreas. O Leste Europeu é a região mais impactada pelo confronto e os desvios de rota aumentarão em cerca de 50% o tempo de viagem entre alguns países europeus. Fato que contribui para encarecer as passagens aéreas. Conhecer outro país é um dos principais desejos do brasileiro e a Europa era um dos locais mais procurados. No entanto, com a guerra em andamento, o jeito vai ser viajar aqui pelo território nacional ou então por países da América do Sul. A Europa estava, sim, em uma grande expectativa para todo mundo, porque tiraram os protocolos, tiraram as quarentenas, a questão da vacinação, da carteira também já não era uma obrigatória em alguns países. Então, as pessoas vão ter que repensar. Eu creio que as pessoas vão se voltar novamente para o Brasil, para o destino interno, os resorts, os pacotes de serra. E eu acho que a América do Sul tende a crescer. Países como a Argentina, Chile, Colômbia, Caribe, são países que eu acho que o turismo vai crescer nesse momento de definição em relação ao término da guerra. E nosso assunto agora é cultura, já que aqui em Teresina, o espaço guarda centenas de objetos relacionados ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. Esse acervo precioso de Gonzaga é fruto da pesquisa e da paixão do professor Wilson Seraini. Pela música e por essas imagens, já dá para saber de quem a gente vai falar. É isso mesmo que você pensou, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Já faz três noites que para o norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Esse é o Espaço Cultural Gonzagão. Ele foi criado pelo professor e escritor Wilson Seraini, uma referência quando o assunto é Luiz Gonzaga. Neste ano, ele completa 22 anos de pesquisa e dedicação à história e obra do maior sanfoneiro do Brasil. Tudo começou quando ele fez uma viagem ainda nos anos 2000. Nesse passeio, comprou o livro O Sanfoneiro do Riacho da Brígida. Desde então, se tornou um apaixonado por Gonzagão. Começou na Missa do Vaqueiro, que é em Serrita, Pernambuco. A Missa do Vaqueiro foi criada por Luiz Gonzaga, Padre João Câncer e Pedro Bandeira. E na época, eu estive lá, foi a última Missa do Vaqueiro que o Gonzaga cantou. Então, eu fico impressionado com aquela figura grandiosa. O cara que se fantasia todo para cantar, não é normal. E a gente fica impressionado. A gente já era fã, como todo nordestino é fã de Luiz Gonzaga. E o que aconteceu? Fiquei impressionado. O meu parceiro, o saudoso amigo de Hélio Paiva, sempre falava sobre Luiz Gonzaga. E carregava um livro com ele. Nessa carregar o livro, ficou marcado. Então, eu me formei. A gente era estudante universitário. Nos tornando empresários na área de educação e tal. E nas viagens para São Paulo, a gente comprou esse livro que o Hélio Paiva andava com ele na época. Que é o Sanfoneiro do Riacho da Briga, do Simval Sá. Foi em maio do ano 2000. E assim começamos a ler. Ficamos tão impressionados com a obra de Luiz Gonzaga, com o homem, com a vida de Luiz Gonzaga. E começamos a adquirir material. Mais livros, LPs, fita cassetes, cordéis. E assim o acervo foi crescendo, crescendo. De uma maneira que já não dava mais controle, né? Assim, viramos colecionador de Luiz Gonzaga. O museu, que fica em sua própria casa, guarda centenas de itens relacionados a Luiz Gonzaga. São quadros, esculturas e até uma capela que guarda imagens de santos. E claro, Luiz Gonzaga. Segundo o Seraini, essa peça possui mais de 200 anos. E já passou por várias gerações da sua família. Uma verdadeira relíquia. Autor de vários livros no segmento de educação e cultura popular, Seraini faz parte da Academia Brasileira de Cordel, além de outros títulos. Ele também faz parte da maior manifestação musical do Piauí, a Procissão das Sanfonas, que inclusive já recebeu prêmios nacionais. Gente, só pra se ter uma ideia, são mais de 800 itens que contam a história de Luiz Gonzaga, que falam de alguma forma, lembram o Rei do Baião. Aqui a gente também tem livros, são vários livros que contam a história do Rei do Baião. A gente também tem documentos originais. A gente pode ver aqui que são identidades. A gente também pode ver que tem um cartão de crédito. Entre eles, também tem discos, discos bem antigos de Luiz Gonzaga. São vários deles aqui que o Sr. Wilson tem aqui na casa dele, aqui no museu. E um deles, que é muito especial, é a camisa de Luiz Gonzaga, que é original, foi dele. E o Sr. Wilson vai contar pra gente a história dela, como foi que ele ganhou. Sr. Wilson, essa camisa de Luiz Gonzaga foi entregue por quem? Bem, todo pesquisador, todo colecionador, principalmente de uma pessoa, colecionar a obra de uma pessoa, não procura outra coisa maior do que ter uma peça daquela pessoa. E nós tivemos a felicidade de ter uma camisa original de Luiz Gonzaga, que estão aqui as fotos, que não deixam a gente mentir. E a gente ganhou do sobrinho de Luiz Gonzaga, que é o único sanfoneiro remanescente na família, que é o Joquinha Gonzaga, sobrinho de Luiz Gonzaga, neto de Januário. A gente estava garimpando material e nós temos muita entrevista com o Joquinha, é um amigo particular, já esteve aqui em casa várias vezes. E eu falei pra Joquinha, não tem nada pra gente colocar no nosso acervo, que pertenceu a Luiz Gonzaga. E aí nos CDs, aqui está a camisa e está a calça de linho aqui, né? Está completo a camisa e a calça de linho e que é a nossa maior peça, né? Do nosso acervo, é a camisa original do Rei do Baião. E falando na linguagem popular, tão cedo essa dedicação à cultura vai terminar. E uma novidade pode estar vindo por aí. Que tal um CD com músicas inéditas do Gonzagaão? Já está pronto o encarte, já estão prontas as músicas, deve ser até o final do ano um novo CD. Olha só, um CD com músicas não inéditas, né? Porque já tem todo mundo que a gente conhece, mas músicas de Luiz Gonzaga que nunca foram pra discos dele. E esse material que vai ser lançado até o final do ano, são músicas de pesquisa nossa, de outros pesquisadores, que nós nos juntamos e vamos lançar esse CD a nível nacional. Inclusive com a participação de Daniel Gonzaga, neto do Gonzagão, que já esteve aqui em Teresina, já esteve aqui no museu, já é amigo nosso. E a gente conversou e nós vamos lançar esse CD. Então pra mostrar que é obra de Luiz Gonzaga, sempre aparecem coisas novas pra ser mostrada. Definitivamente arrepia mesmo. Eu tenho certeza que você, assim como nós, todos aqui, estamos emocionados. Luiz Gonzaga realmente é universal. Não à toa é o rei do baião. Parabéns ao Bruno, parabéns ao Vumá, que fizeram essa belíssima reportagem. Agora nós vamos às últimas notícias, direto ao do site da TV Assembleia. Olá, no site tvassembleia.org você confere. Brasil pode rebaixar pandemia de Covid-19 para endemia, diz presidente. Imposto de renda 2022. Conheça as regras para quem receber auxílio emergencial. Total de famílias com contas atrasadas é o maior em 12 anos de ICNC. TSE aprova ajuste de calendário eleitoral e fiscalização nas eleições. Receita alerta para golpe de saque imediato da restituição do imposto de renda pessoa física. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. Basta acessar tvassembleia.org barra tv ao vivo. Nos siga nas redes sociais. No Instagram TV Assembleia Pi, a fanpage tvalep.oficial, o YouTube TV Alep Piauí e Legislativo Pi. Até mais! E o Alep TV 2ª edição fica por aqui. Uma ótima noite, um excelente fim de semana. Sextou! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho